Música Que afasta, a senhora vai chegar atrasada no seu compromisso. Saia daqui pronto. Para de me espionar. Você ouviu, Nando? Desculpa, mamãe, eu não prestei atenção. Meu filho, é sobre o almirante Lindolfo. O almirante Lindolfo era o melhor amigo do seu pai. Eu acho que seria muito proveitoso você procurar pelo almirante Lindolfo, ele pode talvez lhe dar uma limitação. Tá bem, mamãe, tá bem. Eu vou, eu vou pensar no assunto. Luiz Fernando, com quem que você tava falando no telefone do seu trabalho? Com a Ana. Ah, o Barreto te ofereceu uma ajuda. Por que que você não quis aceitar? Eu não quero dever nada àquele sujeito. Mas meu Deus, você tem que trabalhar Luiz Fernando, ele conhece todo mundo, ele pode te ajudar. Se fosse a Ana, eu tenho certeza... Se fosse a Ana, o quê, Cris? Para com isso. Não tenta mudar o meu jeito de ser, não. Se fosse a Ana, também eu não ia aceitar, porque até a mão dele por trás. Não, meu Deus. Claro. Tem um homem aqui. Quem é? Diz que é detetivo. Um detetivo? Pois não. Ah, sim. Como vai? Por favor, vamos entrar. Ah, muito obrigado. Com licença. Com licença. Ah, minha mãe é uma casa. Cristina. Como está? A minha esposa. A Cristina. E a Amália, minha irmã. Vamos sentar, por favor. Dá sim, obrigado. Boa, vamos. Pode sentar aqui. O que um detetive está fazendo aqui em casa, Lalinha? Deve ser por causa do golpe da festa, mamãe. Ah, mas o que ele pode querer conosco? Ah, é verdade. Eu sinto menos. Realmente, eu sinto muito. A senhora não estava na festa. Quem? Eu? É. Não, claro que não. Ah, mas a senhora estava. É, eu estava. Ah, que demorou para chegar, que estava acompanhado aquele rapaz forte, aquele autoreofilista. Quem era? Não. Autoreofilista? Não, mamãe. Eu não estava com ninguém. Ah, deve ser o Armando. Ah, é o Armando, Renan? É, o Armando, mamãe. Ele me acalmou. Sabe, mamãe, agora eu tenho que ir, sabe? Porque eu prometi ao Padre Agostinho que eu ia passar lá na igreja até logo, viu? Até logo, minha filha. Garreto? Ah, eu estava procurando aquele colar com o Rubisco de Dê. Eu queria que você usasse essa noite. Aquele colar está no cofre, Garreto. Por quê? Esse aqui não está bom? A Tia Fossa já chegou. Ah, você está ali. Está bagunça, né? É, vamos descer. Vamos. Vamos. Mas por quê? Por que a polícia não vai procurar o ladrão em vez de vir incomodar a família de bem? É obrigação dele interrogar todo mundo, dona Carmen. Eu não quis trazer o assunto à baila porque eu achei que seria muito constrangedor para o senhor, mas eu tenho informações de que o senhor foi noivo da esposa do doutor Barreto. Foi, sim. Mas o que que isso pode ajudar na sua investigação? Eu acredito que o que houve naquela festa foi um atentado contra o doutor Barreto. E se foi, eu creio que posso incluí-lo na lista das pessoas que gostariam de vê-lo fora de circulação. Mas isso é um absurdo. Pode ser. Como também não pode ser. Da próxima vez que eu precisar de alguém para fazer um serviço como esses, eu vou contratar um outro. Eu não sei se você percebeu, mas você quase me matou. Você me feriu. Você poderia ter me matado. Dona Condessa, a senhora me desculpe. No escuro, né? Melhor, né? Porque assim todo mundo acreditou que foi verdade. Melhor. Meu cara, o melhor é você sumir daqui. Antes que eu comece a ficar nervosa. Me muda! Tem que matar. Tem que matar. Valeu, valeu.